Uma boa tarde a todos, aqui é a Patrícia Paciolo, sou representante da ONG Arca da Fé Pessoal, nessa tarde hoje estou aqui com a Fernanda, foi ela que encontrou esse cãozinho Nós estamos aqui no Parque Jaraguá, gente Eu queria mostrar pra vocês o perigo que se ocorre, além das doenças de pele que ele estava ocorrendo Aqui onde nós estamos é literalmente a beira da rodovia, gente, que é a comandante João Ribeiro de Barros Vou pedir pra aproximar um pouquinho pra que vocês vejam Como que está esse menino Olhem só o rostinho dele, gente Quase não tem pelos, ele é um pouco assustado Mas dá pra vocês verem aí Então, pessoal, nós estamos realizando o resgate agora Eu agradeço muito a Fernanda por ter segurado, ter colocado aqui uma coleirinha nele Até que a gente pudesse chegar Agora a gente vai estar levando esse menino pra que ele tenha todos os cuidados necessários, tá bom? Muito obrigada, obrigada, gente Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau